Uma das maiores atrações promete ser o duelo entre Messi e o português CR7. Messi pode igualar ou superar o recorde de gols na história da Liga Espanhola. O jogador argentino já balançou as redes 250 vezes, uma a menos que o mítico atacante Thelmo Zaha, do País Basco. Ainda sem sofrer gol, o Barcelona é líder do Campeonato Espanhol com 22 pontos, após 7 vitórias e 1 empate. Uma invencibilidade que o Real Madrid está ansioso para quebrar. Para isso, o time conta com a boa fase de Cristiano Ronaldo, atual artilheiro da Liga Espanhola, com 15 gols.